Fala torcedor rubro-negro, se você não quer perder nenhuma notícia do furacão em primeira mão, se inscreva nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às notícias do Atlético, e aqui você fica sempre atualizado de tudo. Mercado da Bola, Atlético faz proposta oficial, por meio italiano, diz Rádio de Córdoba, conheça o jogador. Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Atlético, que postamos por aqui, obrigado. Mercado Meia Central Italiano tem características parecidas e faz função que remete à de Alex Santana, o Atlético sabe, que nessa janela de transferências, Alex Santana, vem sendo sondado pelo AEK, da Grécia, e quer se precaver, o furacão só liberará Santana por quantia avaliada como significativa internamente, segundo informação do G, contudo, o Atlético fez duas propostas pelo meio italiano Bruno Zapelli, do Belgrano Argentina, a negociação gira em torno de valores entre os 2,8 milhões de dólares. Aproximadamente 13 milhões de reais, por 60% do passe do jogador, e 3,8 milhões de dólares, em torno de 18 milhões de reais, por 70% dos direitos econômicos. Informação foi veiculada na Rádio Impacto, de Córdoba, entretanto, o clube argentino ainda mantém a pedida de 5 milhões de dólares, 23 milhões de reais por Zapelli. Os contatos vêm desde o início da semana, ainda segundo a imprensa argentina. O empresário de Zapelli está no Brasil para negociações. Zapelli Meia, de 21 anos, se destaca, pela qualidade de seu drible curto. Consegue se virar bem em pouco espaço, e tem muita eficiência em bolas longas. Comenta, deixa um like e se inscreva no canal. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.